Amigos de Maringá, o presidente Bolsonaro está confirmado. Vamos decolar daqui a pouco para Maringá. O evento vai ser transferido para o pavilhão azul do Parque de Exposições. Então, todo mundo se movimenta para lá. E vamos agradecer ao presidente pelos grandes investimentos federais de Maringá. Obrigado a todos e até então daqui a pouco. Um abraço.